Outras polêmicas, safety car, os pilotos, vários pilotos reclamaram da velocidade do safety car, a gente teve duas situações de safety car nessa corrida, o acidente do Vettel trouxe um e depois o carro do Verstappen trouxe outro. E na verdade, Kalinka, não é bem um problema do safety car, o grande problema, que não é bem, problema talvez não seja o termo, os carros de Fórmula 1 são muito rápidos, e para você manter uma temperatura no pneu, se você anda muito lento, é realmente muito difícil para os pilotos manterem a temperatura no pneu. E a Fórmula 1, para quem não acompanha de tão perto, ela sempre teve um carro que é da Mercedes, e esse ano, ou a partir do ano passado, se não me engano, começaram a revezar entre Mercedes e um carro da Aston Martin, então eles vão se revezando, cada etapa vai um carro. Só que o carro da Mercedes, é praticamente, quando eles utilizam o safety car da Mercedes, esse safety car é praticamente um carro de corrida. Ele é um carro que tem 750 cavalos. 730 cavalos, contra um 528 da Aston Martin. Contra 528, principalmente esse carro da Mercedes tem asas, tem pressão aerodinâmica, que para você conseguir fazer as curvas rápidas, você tem que ter uma pressão aerodinâmica, o da Aston Martin não tem. E passar um dado, que esse carro da Aston Martin, ele é mais ou menos 5 segundos mais lento do que o carro da Mercedes. Isso é uma diferença bastante grande. Então, os pilotos que já reclamavam até do carro da Mercedes, quando chegou esse, que é mais lento, eles meteram a boca. E isso é muito ruim, porque essas empresas são parceiras, são patrocinadoras do evento. Então, eles colocam o carro lá, justamente para o carro ser visto, elogiado e tudo mais, que são super máquinas, são super carros, só que os pilotos não pouparam e falaram que o carro é muito lento. Uma tartarou... Qual que é a velocidade? O Max Verstappen, ele chegou a falar que é 140 km por hora. É isso aí. Não, não, esses carros vão muito mais rápido que isso. É, pelo amor de Deus, né? Vão muito mais rápido que isso. Não, vão muito mais rápido. É que... Muito mais quanto? Não, na reta ele vai 250, 260... Vai, vai, vai. Não, são carros... O próprio Aston Martin, 500 e poucos cavalos, é uma potência, não é fraco. 128, quase 530, né? Exatamente. É que os carros da Fórmula 1 tem mil. Tem mil cavalos. Os carros têm uma pressão dinâmica... Então, um carro desse, um carro da Fórmula 1 na pista, os dois andando rápido, o carro da Fórmula 1 deve ser 40 segundos mais rápido que um carro desse. Então, realmente, quando você... Para os pilotos andarem 40 segundos mais lento, realmente esfria tudo e principalmente pneu. Então, realmente, essa foi a maior reclamação em relação ao Aston Martin Safety Car, que não me desagradaria ter um na minha garagem. Podem chamar do que for, tartaruga, qualquer outro tipo de réptil, eu gostaria um desse na minha garagem fácil. Inclusive, a gente abriu ali uma caixinha de perguntas, né? A gente, eu, no caso, abri no meu Instagram, arroba Kalinka Shooter, se quiser seguir. E o Adriano Sander, ele perguntou, então, qual que é o melhor carro para fazer um Safety Car? Continua assim ou deveria ser, por exemplo, um carro específico da FIA? Não, mas esse carro já é específico. Tanto a Mercedes quanto o Aston Martin, eles são carros preparados para isso. Então, são carros extremamente rápidos, não chegam a ser carros de corrida, e não pode ser carro de corrida, porque o Safety Car... Carro de corrida é muito frágil. É muito frágil, às vezes ele não pega, às vezes não liga. Então, é um negócio muito mais frágil. O Safety Car não pode. O Safety Car tem que ser que nem um carro de rua. Bateu lá, pegou. Então, mas, pô, a Mercedes, 730 cavalos, mais potente do que muitos carros de corrida. Para vocês terem uma ideia, a Stock Car, por exemplo, tem 500 cavalos. A Porsche Cup tem 500 cavalos. Então, você tem 230 cavalos a mais. Você tem uma certa pressionária dinâmica. E com a Mercedes, eles não reclamam tanto. Então, o próximo passo vai ser preparar um pouco melhor esse Aston Martin, e dali para frente, a reclamação vai ser menor.